Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento, Havan, a loja mais amada do Brasil, Botanic Brasil. Música Nós estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, um abração do Sampaio, que Deus é Nossa Senhora Aparecida, proteja todos vocês, meus amigos. A partir de agora, sucesso e alegria aqui para você aí. Marcelo. Bença, pai. Deus te abençoe. Tudo bom? Teve um camarada que eu esqueci agora o nome dele, mas eu fico assistindo o programa, a abertura, só para ver o Marcelo Verjão. Eita, coisa boa. Você beijou seu pai e sua mãe hoje, ainda não? Então vai lá dar um beijão nele lá, dá um abraço, pé de bença, né? Bença, pai, bença, mãe. É, aqui na... Pé de bença para os tios, para as tias, é tudo... A educação da gente, né? Hoje dá o seguinte, bom dia, como é que você vai? Não fala mais isso, não. Não, lá em casa é assim, lá em casa de manhã, que vai para a escola. É, benzinho, papai. E dá até o... É, esse é bom. Que nem eu costumava eu ser, né? Meu irmão. Um abraço, estamos começando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Você que curte o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua grande audiência. Vamos trazer o Teodoro e Sampaio. Você é aquele piloto? É, eu gosto muito de viajar de avião. É, você pilota? Eu adoro, Deus. Não, eu sei. Não, mas de teco-teco aí que eu gosto. Não, você comprou dois agora, né? E o Paulo Adorno me deu um sinta sideral, viu? Isso. Ei, Paulo Adorno, um abraço. O voo 155 Teodoro e Sampaio, segura que tem paixão demais. Atenção, passageiros do voo 155. Embarque imediato no portão A. A informante do aeroporto anunciou que vai decolar. A aeronave voa um 155 e é nesse voo que meu bem está. Ela não sabe e nem quer saber que estou aqui vendo ela partir. Meu coração não está aguentando, amargurado e sofrendo tanto. Torcendo pra esse avião não subir. Eu pedi tanto pra ela ficar, mas ela foi franca ao falar comigo. Disse olhando dentro dos meus olhos que me quer apenas como seu amigo. O avião aquece as turbinas, pra em seguida ganhar o espaço. Sei que não sabem o que estou passando. Está lá dentro a mulher que amo. E pode estar indo para outros braços. Tem que ser forte para suportar O desprezo de alguém que a gente ama Sei que esta noite eu não vou dormir Com ela na cabeça, rolando na cama Se o avião tivesse sentimento E soubesse ao menos o que é paixão Abriria logo as portas nesta hora E não levaria meu amor embora Pra alegria do meu coração Eu pedi tanto pra ela ficar, mas ela foi franca ao falar comigo. Disse olhando dentro dos meus olhos Que me quer apenas como seu amigo O avião aquece as turbinas Pra em seguida ganhar o espaço Sei que não sabem o que estou passando Está lá dentro a mulher que amo E pode estar indo para outros braços Uma dica pra você que está querendo economizar nas suas compras Aproveita o setembro do Brasil Havan Só nesse mês, ofertas imperdíveis nas lojas e no site A Havan é verde e amarela E já está nos corações dos brasileiros Com lojas em todo o Brasil Além de preço baixo Você encontra a maior variedade de produtos Com mais de 350 mil opções E conta ainda com estacionamento gratuito Ambiente climatizado E as melhores condições de pagamento Pode acreditar A melhor seleção de benefícios e promoções Só tem na Havan E é um ambiente completo de lazer Chame sua família para um passeio na loja Mas não esquece Tem que aproveitar tudo isso nesse mês Mês de setembro Setembro do Brasil Havan é campeão de promoção Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Em nome da Havan A loja mais amada do Brasil Nosso grande parceiro Em nome também da Botânica Brasil Que tem glicoervas para nivelar a sua glicose Em nome dos produtos Girola Suco de uva gostoso é do Girola Dia 8, Mafra, Santa Catarina Dia 10, Mercedes Paraná Dia 11 de setembro, Marabá Paulista Dia 15 de setembro, Pratápolis, Minas Gerais 16 de setembro, Reduto, Minas Gerais 17 de setembro, São Carlos, São Paulo Dia 18 de setembro, Pará de Minas Dia 24 de setembro, Matheus Leme, Minas Gerais Shows do Teodoro e Sampaio E a banda Paixão Proibida por todo o Brasil Prossegue o programa Amigos do Teodoro e Sampaio Atenção, muita atenção Vocês conhecem a Ata Diesel A Ata Diesel é onde eu compro o meu diesel É o melhor TRR do interior paulista E tem a garantia do Teodoro e Sampaio E é de confiança Confira o vídeo a seguir e solicite já o seu orçamento Um grande abraço para a Ata Diesel E para o meu amigo Ademir Com mais de 20 anos de atuação no mercado A Ata Diesel é considerada o melhor TRR do interior paulista Somos especializados em venda de óleo diesel, lubrificantes, arla, graxas, filtros, estopas, aditivos e EPIs Entregamos nosso óleo diesel com tecnologia e segurança Permitindo que o cliente acompanhe o passo a passo dos seus produtos Desde a saída da empresa até a entrega na sua propriedade Atuamos em todo o interior paulista e estamos aguardando você Venha nos conhecer pessoalmente ou pelas nossas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn Viajando pelo Brasil afora Às vezes as pessoas perguntam Teodoro, e esse sapato que você está usando? Diga eu que estou fabricando agora E o telefone do sapato? 043-998-768-53 É só ligar e dar o seu número E você conversa com a pessoa, com a atendente E você pode comprar esse sapato Tem mais de 20 modelos à sua disposição Esse aqui é muito bonito Mas tem mais, hein? Basta ligar 86 anos de história e inovações Porque ir além é a nossa principal viagem Chegou o novo ônibus Mais segurança Mais tecnologia Mais conforto Mais conectividade Uma revolução no chegar bem Nos vemos na estrada São de volta com amigos do Teodoro e Sampaio Você participa com a gente Nas nossas redes sociais Marcelo com dois Ls Teodoro e também Teodoro e Sampaio Para você contratar o show do Marcelo Teodoro E também do Teodoro e Sampaio Você ligue para o telefone que está aparecendo Para você WhatsApp também, né? É 11982518855 Contrate aí o Marcelo Teodoro e o Teodoro e Sampaio Alô? Campos Novos Paulista Dia 17 de setembro Tem show do Marcelo Teodoro aí no rodeio, hein? Ah, o pessoal já está... Campos Novos Paulista É, ali pertinho de Assis Quem rendeu foi o Pedrão Foi o Pedrão Janu, um abraço para você Então, 17 de setembro ali pertinho de Assis Ali nós vamos estar fazendo o rodeio lá Um sabadão gostoso 17 de setembro Marcelo Teodoro, a banda judieira Vamos para lá Eita E nós vamos começar a falar os shows do Marcelo Teodoro aqui também Então você liga aí 11982518855 Lá em Gaúcha do Norte pedindo para você cantar essa moda Lá em Gaúcha do Norte? Vai deixar Eu chegando lá eu vou falar para ele botar no programa E cantar para vocês A Gordinha Tem que ser uma gordinha Segura Baixa a goia Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra é gostosa É a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão E vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Cada mulher é uma estrela Em forma de um coração Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Amo cada uma delas Mas todas tem o seu dia Hoje eu não abro mão e vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha 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 Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha 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 Pequeno intervalo comercial, vou saborear o meu gostoso suco de uva girola e volto já já. A Vinícola Girola de Nova Trento, Santa Catarina, trabalha com excelência e qualidade na elaboração de diversos produtos derivados da uva. O suco de uva integral leva 100% de uva em sua composição, delicioso e saudável. Saiba mais em www.vinhosgirola.com.br Suco de uva girola, o prazer em ter uma vida mais saudável. Alô Brasil, hoje nós temos um depoimento de um senhor chamado Altair, que foi lá na Botânica e falou com o meu amigo João Geraldo o bem que o Glicoervas fez para ele. É isso aí, Teodoro. Tantos anos que a gente está no mercado, Teodoro. Eu fiquei muito, mas muito feliz com ele. Estou lá, chegou ele e a esposa, o senhor Altair, mostrando uma série de fotografias de como era a situação do pé dele e como ficou o pé dele com o nosso Glicoervas. Dá uma olhadinha aí, gente. Meu nome é Altair Antônio Turossi, tenho 55 anos, sou diabético há 10 anos e há 5 meses eu pisei num prego. E consequentemente, por causa do diabético, criou uma bactéria no meu pé e quase perdeu meu pé há 2 meses atrás. Isso dia 19 de maio eu tive que fazer uma cirurgia, foi muito feio, nem eu não estava acreditando. Mas hoje, depois do Glicoervas, minha diabetes abaixou de 400 para 95, tá? Então está se mantendo sempre nessa faixa, de 95 a 110. E meu pé já cicatrizou, graças a Deus. E estamos aí. Indico Glicoervas para vocês. Juntos, o pé do homem dá daquele jeito. Você viu, Teodoro? Ficou bom. Teodoro? Agora tá bom. Você não viu? Impressionante, gente. É isso que dá força pra gente, é isso que faz a gente acreditar que cada vez você estudar mais, melhorar produto, causa esse tipo de coisa. O senhor Altair, muito obrigado pelo seu depoimento espontâneo de ter vindo nos procurar. Muito obrigado de coração, você está mostrando isso pro Brasil. Liga, 0800-724-2288. E tem promoção, né? Ah, sim. Eu quero promoção. Eu sei que vai fazer a promoção. Vai, vamos? Quanto por cento? 60% de desconto. Meu Deus do céu, 60% de desconto. E mais o frete. E mais o frete e 10 pagamentos. O senhor não falou nada, eu que estou dando pra minha conta. Então é 10 pagamentos no cartão. 0800-724-2288. Liga, Brasil. E faça como seu Altair. Confira esse recado da Ata Diesel. Aonde a gente compra o nosso diesel. Esse tem a nossa garantia. E do meu amigo Ademir. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Ata Diesel é considerado o melhor TRR do interior paulista. Somos especializados em venda de óleo diesel, lubrificantes, arla, graxas, filtros, estopas, aditivos e EPIs. Entregamos nosso óleo diesel com tecnologia e segurança, permitindo que o cliente acompanhe o passo a passo dos seus produtos, desde a saída da empresa até a entrega na sua propriedade. Atuamos em todo o interior paulista e estamos aguardando você. Venha nos conhecer pessoalmente ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Alô Brasil, nós estamos aqui nesta maravilha. Eu e o João Geraldo da Botânica Brasil pra falar do detox. É isso aí. Sabe o que o cara falou errado na onda do produto? Ah, mas não é corrija dele. Ele falou, ó, o senhor manda o botox. Eu falei, não é botox, é detox. Detox, meu amigo, minha amiga, pra purificar o seu organismo. À noite, você coloca ali na sola do seu pé. Tira as impurezas todas. Tira as impurezas todas. No dia seguinte, você já vê o resultado. Todo preto, aquilo ali. O que que é isso? São as impurezas que estão saindo do seu corpo. Que é medicamento que você toma, às vezes de uso contínuo. Que é a alimentação errada que você faz, que pesa no seu organismo. Uma série de coisas. E com isso, suas dores de pernas, você vai ficar muito mais saudável, mais feliz, entendeu? Usando o nosso detox orgânico da Botânica Brasil. Porque é um produto 100% natural que tá fazendo esse sucesso total no Brasil todo. E depois que eu comecei a usar o detox, eu comecei a cantar mais. É mesmo? Deu mais tranquilidade, né? Lógico. Coloquei na sola do pé, amanheceu tão escuro que eu fiquei impressionado. A gente fica assustado. Você vai ficar assustado também de ver quanta impureza que sai do seu corpo. Liga lá. 0800-724-2288. 0800-724-2288. E qual é a promoção, Teodoro? A promoção é o seguinte. Comprou. Quanto que nós vamos dar desconto? 60% de desconto, gente. 60% de desconto. Repetindo, 60% de desconto. Frete grátis. Paga no cartão de crédito. Liga. 0800-724-2288. E vamos purificar o seu organismo para que você viva mais saudável, mais tranquilo. Detox. Esse é muito bom. É o Amigos do Teodoro e Sampaio. E você participando com a gente nas nossas redes sociais. Marcelo com dois Ls, Teodoro e também Teodoro e Sampaio. E olha, mandei convidar ela porque ela estava em todos os programas de televisão. Falou, não vai voltar aqui? Pelo amor de Deus. Estava vendo um show dela esses dias. Ela entra com a viola no braço e cantando bonito. Adriana Farias, tudo bem, queridona? É, coisa boa. Tudo bem? Que prazer estar com vocês aqui hoje. Saudade de você. Diversão pura. Eu também, saudade, viu? A gente não pode ficar tanto tempo separado assim, não roubate. É, menina, onde você andava? Nós encontramos em Pardinho. Pardinho. Fizemos uma festa bonita lá. É, que legal. É verdade, é verdade. E aí, as novidades da Adriana? Olha, eu estou preparando algumas coisas, mas eu acredito que agora novidade, novidade mesmo, só para o ano que vem. Tem uma música nova que eu vou cantar aqui hoje para vocês. Não, eu estava vindo ali, eu vi que era uma moda nova. Mais divertida, uma pegadinha diferente, mas é gostosa também. Gostei de fazer ela também. É, o bacana é que a gente não se vê pessoalmente, mas acompanha as redes sociais, né? Sim, sim. Então eu tenho visto as redes sociais lá, os shows que você está fazendo. É, as coisas estão voltando devagarinho agora, né? E a gente, graças a Deus aí, está tendo bastante evento, bastante coisa bacana, bastante festa que está rolando. O pessoal está com saudade de festas, né? É verdade. Então está rolando bastante festa. E graças a Deus a gente está fazendo muita coisa por todo o Brasil. E assim, no teu estilo, você está bem forte, né? Porque você é um estilo diferente, porque você toca viola, você canta legal, você... E o teu show é para cima também, né? Eu estava vendo lá, acompanhando. Hoje eu tenho orgulho de dizer que a gente conseguiu abrir a picada aí, né? Com a mulherada também com a viola no peito. Mas eu continuo mantendo essa coisa da música raiz mesmo. Mas às vezes o pessoal fala assim, a música raiz, talvez o show não seja tão animado, seja uma coisa mais lenta. Pelo contrário, gente. É aí que todo mundo canta junto, todo mundo sabe a letra, todo mundo se diverte. E nosso show, graças a Deus, tem sido muito bem aceito por toda a família, que eu sempre digo, né? O pessoal que leva nosso show na cidade é muito esperto, porque agrega todo mundo. Sempre todo mundo vem para a festa e se diverte demais. E o telefone de contato da Adriana? Olha, nós temos vários telefones de contato e hoje eu vou passar um para vocês, que é o 11 984177170. 11 984177170. É o WhatsApp, pode mandar recadinha, é só chamar a gente que a gente vai aí na sua cidade fazer um evento bonito demais. Bacana. Vamos cantar? Bora cantar, então. Você veio para cantar. A parte que eu mais gosto. Então, o que você vai cantar para nós? Olha, tem um clipe bonito, né, no YouTube, que quando eu lancei eu vim aqui, é o Sereno para todo mundo conhecer também aí. Baixa a agulha, que a moda é muito boa. Cai o Sereno. Amigos Essa é só mais uma noite que passo chorando Lembrando aquele amor perdido que um dia se foi Não tenho você a meu lado, é só meu cobertor Eu vivo triste pelos cantos chorando essa dor Quando a saudade aperta Quando a saudade aperta eu pego a viola A distância é tão grande e ela me consola Eu vejo da minha janela o Sereno caindo E lembro da última noite que te vi sorrindo Cai, sereno, cai Cai, sereno Cai, sereno, mais traga meu amor Essa é só mais uma noite que passo chorando Lembrando aquele amor perdido que um dia se foi Não tenho você a meu lado, é só meu cobertor Eu vivo triste pelos cantos chorando essa dor Quando a saudade aperta Quando a saudade aperta eu pego a viola A distância é tão grande e ela me consola Eu vejo da minha janela o Sereno caindo E lembro da última noite que te vi sorrindo Cai, sereno, cai Cai, sereno Com lágrimas de dor Cai, sereno, mais traga meu amor Quando a saudade aperta eu pego a viola Vamos falar sobre o glicoervas Vamos falar nessa coisa linda Nesse larga e gapó Essa natureza Que é o que a gente precisa, né gente? A gente precisa estar bem Para poder curtir a nossa vida Precisa ser saudável Saudável Precisa nivelar a glicose Nivelar, deixar niveladinha Para você ter uma vida mais saudável Mais tranquila Você que sofre com o seu diabetes Essa doença silenciosa O cara fala Eu não tenho nada Mas faz o exame para ver Faz o exame para ver E ela vai te corroendo por dentro Então para com isso Use o nosso glicoervas Um produto que já vendeu Eu nem sei quantas milhares e milhares de unidades Liga no 0800 724 2288 0800 724 2288 E nivele a sua glicose, né Teodoro? E nós estamos aguardando a sua ligação Porque o Brasil inteiro Que compra o glicoerva Que adquire o glicoerva Através da Botânica Brasil Ele volta a comprar Porque é bom o produto Não tenha dúvida Eu quero dar um recado para você, meu amigo Você que é cliente de glicoervas Não caia na conversa Glicoerva só existe um É o da Botânica Brasil O resto é imitação Então, para nivelar a sua glicose É com o nosso glicoervas Liga 0800 724 2288 E você tem que falar o nome também Fala 0800 724 2288 Esse é o telefone da saúde E outra coisa, hein Vai comprar em 6 pagamentos no cartão 10 pagamentos no cartão Se for tratamento completo E frete gates E 60% de desconto Para quem ligar agora Glicoervas Estamos aguardando você Com aquele vestido vermelho Dudu e Eliseu Pasquale Feliz é o homem que chora por você Leve esse grande sucesso para a sua festa 44 99706 3715 Siga-nos nas redes sociais Caminho negro Dudu e Eliseu Pasquale Em nome da VAM A loja mais amada do Brasil Produtos Girola E em nome também da Botânica Brasil Queremos agradecer as cidades que passamos Na semana que passou Caparaó e Minas Gerais Prefeito Diógenes da Silva E o vice Sete Moreira Muito obrigado Ao povo de Caparaó Que lá compareceram Super lotando o recinto da festa Para assistir o show do Teodoro e Sampaio Nosso muito obrigado pelo carinho E lá foi uma festa bonita Queremos agradecer Desterro de Melo Em Minas Gerais Primeiro quero agradecer A compreensão do povo Daquela cidade Povo educadíssimo Que gosta muito do Teodoro e Sampaio Mais de 12 mil pessoas Para assistir o show E de Serro de Melo Agradecer a prefeita Maiara Garcia Seu vice é o Celso Simões Nosso abraço A prefeita Maiara E também quero agradecer A equipe médica Lá da cidade Olha prefeita A senhora está de parabéns Com a sua equipe da saúde Viu? Doutor Luciano Leonardo E eu sofri lá Uma queda de pressão no palco Que isso é normal Que isso é normal do ser humano De vez em quando pode acontecer E eu passei mal até lá no palco Mas as pessoas me socorreram Eu quero agradecer O doutor Luciano mais uma vez O Leonardo E que prestaram todo o socorro Na hora que precisei Muito obrigado mesmo Lá o pessoal Do hospital de Barbacena Também A doutora Marcele Farage E toda a sua equipe Muito obrigado Tá? Mas através Da equipe Da prefeita Maiara Garcia Que me levaram Lá para Barbacena E quero agradecer O povo E de Serro de Melo Super lotação Entenderam o problema E eu já estava com uma hora De show Aí acabei encerrando o show Mas Ficaram todo mundo satisfeito Bateram palma Muito obrigado A todos vocês aí De De Serro de Melo Viu? A gente vai voltar aí Uma hora E fazer um novo show Para vocês E até o Marcelo Teodoro vai junto Vamos marcar novamente aí Tá? Muito obrigado Pelo carinho mesmo Quero agradecer O Hotel Master Plaza Lá em Barbacena Meu amigo Getulinho Getúlio Obrigado Nelsinho A mãe do Nelsinho A mãe do Getulinho Os dois irmãos O Hotel Master Plaza Sempre quando a gente vai A Barbacena A gente hospeda lá E quando você vier De toda a parte do Brasil Que for a Barbacena Hospede-se no Hotel Master Plaza Do meu amigo Getulinho E do Nelsinho Tá? Lá você é muito bem atendido É o Hotel Primeira Classe E o atendimento É 100% É nota Não é nota 10 É nota 100 O atendimento Getúlio um abraço Nelsinho um abraço Barbacena Hotel Master Plaza Nosso abraço A todos vocês aí De Barbacena Pessoal de Desterro De Melo Mais uma vez Muito obrigado Meu abraço a vocês aí Pela compreensão Pelo carinho A educação Desse povo bondoso Que gosta muito Da música sertaneja E do Teodoro e Sampaio Desterro de Melo Receba o nosso abraço O nosso carinho E prossegue o programa Amigos do Teodoro e Sampaio E atenção Brasil No programa Amigos do Teodoro e Sampaio Hoje Um grande lançamento Botanic Brasil Sempre lançando coisa boa Um produto sensacional Veja e preste bem atenção Nesse recado Que a Verena Vai passar pra todos vocês Vamos ver Preste atenção na novidade Que a Botanic Brasil Tem pra você O Detox Orgânico Adesivo Botanic Brasil Um produto desenvolvido Com base Na medicina oriental A ação dos ativos Acontece Através da reflexologia Uma técnica oriental Que ativa Os pontos Nas plantas Nas plantas dos pés Que são integradas A todos os órgãos Do nosso corpo E quando ativadas Beneficiam o equilíbrio corporal A nossa saúde E o bem estar O Detox Orgânico Adesivo Deve ser aplicado Na planta dos pés Antes de dormir Permaneça com ele Durante a noite Por pelo menos 5 horas A 10 Os seus ativos Purificam o organismo Estimulando a circulação sanguínea E ativam o metabolismo Resultando em mais energia E disposição Redução do estresse E da ansiedade Deixando o seu corpo Equilibrado A ação dos ativos Do Detox Orgânico Adesivo Melhoram a qualidade Do seu sono Ajudam a diminuir As dores em geral Aliviam a enxaqueca E são coadjuvantes No controle do peso E no aumento Da imunidade E também Retardo o envelhecimento Precoce Ao utilizar o produto Pela primeira vez Você já vai perceber A ação Ao retirá-lo Pela manhã Ligue agora mesmo Para o telefone Que está no seu vídeo E peça o Detox Orgânico Adesivo Da Botânica Brasil Nós vamos entregar aí No conforto Da sua casa Amigos do Teodoro e Sampaio E é bom porque a gente recebe os amigos E a Adri está aqui com a gente Faz tempo que você vem no programa Adriana Quanto tempo Nossa, vocês sempre me deram oportunidades Desde sempre Quando eu gravei meu primeiro disquinho lá Vocês estão sempre abrindo as portas Sempre trazendo Eu só tenho muito a agradecer Porque vocês são pessoas incríveis Maravilhosas Toda a sua produção Gente de primeira qualidade Então menina Você tem um caboclo Que toca lá com você Que o povo quase não gosta dele Que é o Joãozinho, né? Verdade Meu parceirão É, Joãozinho Um abraço Para você não ver aqui hoje Na gravação, hein? Toca comigo Mas ele é público, entendeu? Ele toca com todo mundo, gente Ele é patrimônio público Ele é patrimônio público Porque assim Já colocaram o nome dele De Joãozinho Barroso Farias E todos os sobrenomes Da galera que eles tocam também É, Joãozinho Um abraço para você, viu? É um querido É um querido E vamos falar mais uma vez Do telefone, né? É importante Vamos, vamos sim E os redes sociais também, né? É o que eu sempre falo Assim, a nossa festa Do jeito que a gente faz Do jeito que a gente toca viola E leva para vocês o espetáculo É para a família toda E o telefone é 11-9-8-4-1-7-7-1-7-0 11-9-8-4-1-7-7-1-7-0 Prestigia mulherada aí, gente Leva a gente nessa cidade Não, mas eu estava vendo lá O show da Adriana é muito bom É muito bom É bom demais, né? Olha, compadre Eu vou falar um trem para você O povo canta junto demais Eu sei Eu vejo lá Nas suas transmissões Nós já fizemos Negócios juntos Já deu para a gente Se divertir já também E sempre tem esse teor mesmo De diversão, né? No que a gente leva Eu me divirto com os músicos Que eu tenho em cima do meu palco São pessoas incríveis também São ótimos músicos Eu sempre digo Que eu ando com uma constelação Assim, sabe? Porque o Joãozinho É um grande músico A gente faz uma música Muito especial no show também Que é só eu e ele Com violão Que legal Então o pessoal Entra na música E sente mesmo Essa coisa da música sertaneja E tal A gente leva um pouco Dessa nossa cultura também Que não pode ser esquecida Jamais, né? Te agradecer Dá um beijo aqui Obrigada E você sabe que aqui Não tem tramela Para vocês Sempre as portas abertas, né? E quando lançar Qualquer coisa nova Nós estamos aqui também Te esperando, tá bom? Com certeza Beijo também a todo o público Gente, visitem lá Visite lá Arroba Adriana Farias Oficial Lá no meu Instagram Tô esperando por vocês Na hora que vocês verem aqui O programa Entra lá Manda fotinho Manda recado Olha, eu tô vendo Amigos do Teodário Isso, Deus abençoe E que você vai cantar o que agora? Agora a música nova? Então, essa música nova Divertida que eu falei pra você, né? É, mas o que você tá querendo? O que você tá querendo? O que você tá querendo? Vamos ver o que você tá querendo Baixa a goia Que é uma moda muito boa Amigos Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Tá louco de saudade Tá pedindo pra voltar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Pega a senha Vai pra fila Espera eu te ligar Ah, meu Deus, que solidão Que malvadeza esse castigo Meu amor brigou comigo Só me fez judiação De boteco em boteco Fui aprendendo a lição Era aquela covardia Eu chorava noite e dia Quando tocava um modão Mas na vida tudo muda Umas amigas tudo cura Me levaram pra candaia Ou bem bar fazendo a praia Nem sonhava com essa vida Agora que eu tô fodendo Você liga me dizendo Deu saudade e quer voltar Prefiro beber uns veneno Do que você me querendo Pra depois me judiar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Tá louco de saudade Tá pedindo pra voltar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Pega a senha Vai pra fila Espera eu te ligar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Tá louco de saudade Tá pedindo pra voltar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Pega a senha Vai pra fila Espera eu te ligar Aô, vem doido É hoje que nós em doida So Ihuuu Ah, meu Deus Que solidão Que malvadeza Esse castigo Meu amor Brigou comigo Só me fez Jú de ação De boteco Em boteco Fui aprendendo A lição Era aquela covardia Eu chorava A noite e o dia Quando tocava O motão Mas na vida Tudo muda Mas amiga Tudo pura Me levaram pra gandaia O pemba fazendo a praia Eu nem sonhava Com essa vida Agora que eu tô podendo Você liga Me dizendo Deu saudade Quer voltar Prefiro beber uns veneno Do que você Me querendo Pra depois Me judiar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Tá louco de saudade Tá pedindo pra voltar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Pega a senha Vai pra fila Espera eu te ligar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Tá louco de saudade Tá pedindo pra voltar Mas o que você tá querendo? Tá querendo, tá? Pega a senha Vai pra fila Espera eu te ligar Tá querendo, tá? Eu tenho hoje Uma pessoa Que vai fazer Um grande depoimento Aqui no programa Sobre o glicoervas Vamos assistir Sou Moacir Almeida Silva Tenho 62 anos Sempre lutei contra a diabetes Aí assistindo a televisão Ouvi falar da glicoervas Passei a tomar o glicoervas Poucos dias Que eu comecei a tomar Glicoervas Minha taxa de açúcar Abaixou de 250 Pra 94 Hoje eu me sinto Outra pessoa Então eu recomendo Glicoervas João Geraldo É mais um cliente satisfeito Feliz da vida A voz do povo Meu amigo É a voz de Deus Tá aí Certo? Uma pessoa vem Faz um depoimento desse Imagine a satisfação Da nossa equipe Na Botânica Que fica desenvolvendo Procurando melhorar Produto por produto O tempo inteiro Glicoervas Nivele a sua glicose Viva com mais saúde Viva Saudavelmente Pode Teodoro Toda pessoa que tem diabetes Eu tenho na minha família Não é um nem dois Certo? A gente faz o tratamento certinho Você vai poder comer Aquilo que você gosta Controlando Vai poder tomar uma cervejinha Ou alguma bebidinha Que você gosta de tomar Controlando Nada de exagero Né Teodoro? É porque às vezes a pessoa É meio teimoso Meio teimoso Então liga lá 0800 724 2288 E eu vou fazer uma super promoção Porque com um depoimento desse aí É com promoção Olha aqui Compre o kit completo Vai levar 60% de desconto Vou repetir Como é que é? 60% de desconto Promoção nunca vista Na Botânica Brasil E além disso Vai pagar em 10 vezes no cartão E o frete é totalmente grátis E dá uma conversadinha lá Que sai um brindezinho ainda Surpresa, tá bom? Liga 0800 724 2288 Estamos aguardando a sua ligação Isso é para o seu bem Prepare-se Tô doente de amor E a razão da dor Eu sou minha É uma Ele está chegando E ainda não é surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto Em 2022 Aí na sua cidade Sucesso absoluto Contrate esse show 11 9 82 51 88 55 Marcelo Teodoro Faça como eu Use o lançamento da Botânica Brasil Detox Orgânico É muito bom Vai lá, Paela Perfeito Teodoro Perfeito Teodoro Exatamente A Botânica Brasil tem essa novidade Fresquinha para você É um adesivo ativo para os seus pés Para purificar e equilibrar o seu organismo Você sabia que na sola dos seus pés Existe pontos da reflexologia podal Onde vai mostrar o que está ruim no seu organismo E esse adesivo é perfeito Porque você vai colocar a noite nos seus pés E a hora que acordar Olha como vai estar Já na primeira aplicação Você consegue ver Sentir o resultado Na primeira aplicação E quem toma muito remédio Também precisa Exatamente Gente, perfeito Você que toma muito remédio O adesivo detox da Botânica Brasil É perfeito para isso Pois vai tirar todas as impurezas E vai purificar o seu organismo Então não perde tempo 0800 724 2288 E tem mais Dá para parcelarem até 10 vezes sem juros no cartão Com frete grátis E para melhorar ainda o seu organismo Faça esse combo completo Detox orgânico Mais o Sexa Leve para casa Para retirar junto Com as impurezas do seu organismo Fazendo tratamento Desde a sola dos pés Até tomando esse chá maravilhoso Botânica Brasil 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Nosso telefone São Paulo vai ser É 11 982518855 11 982518855 O cara falou Eu estou bravo com vocês Eu estou bravo por quê? Liguei no 323 32230198 Ninguém atendeu Falei o telefone acabou Acabou Agora é 982518855 Isso aí Então você pode ligar lá E reservar a sua data A agenda do ano que vem Já está aberta Rapaz Se abriu antes Dá minha permissão Não Mas já está vendido Vários shows já Do Teodoro e Sampaio Do Marcelo Teodoro Então você já pode ligar lá E reservar aí Já tem para outubro do ano que vem O pessoal está ligando lá O cara falou Se não for em outubro Vou em setembro É isso Foi em setembro É isso Nós arrumamos a data aí Segura que a moda é boa Vestido amarelo Marcelo Teodoro Vamos lá Artigos Eu estou bebendo um absurdo Vedendo pinga mais de mês Até taquei fogo no carro Porque estava impregnado Com o perfume da minha ex O guarda-roupa lá de casa Cabei com ele no martelo Porque estava pendurado No cabide O bendito do vestido amarelo Eu posso morrer de bebê Coiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus cacos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu posso morrer de bebê Coiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus cacos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu não volto mais pra ela Eu tô bebendo um absurdo Vedendo pinga Mais de mês Até taquei fogo no carro Porque estava impregnado Com o perfume da minha ex O guarda-roupa lá de casa Cabei com ele no martelo O que estava pendurado O que estava pendurado No cabide O bendito do vestido amarelo Eu posso morrer de bebê Coiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus cacos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu posso morrer de bebê Coiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus cacos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela No chão me regaço Mas até meus cacos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu não volto mais pra ela Pequeno intervalo comercial Eu agora vou saborear O meu gostoso Suco de uva girola E volto já já A vinícola girola De Nova Trento Santa Catarina Trabalha com excelência E qualidade na elaboração De diversos produtos Derivados da uva O suco de uva integral Leva 100% de uva Em sua composição Delicioso e saudável Saiba mais Em www.vinhosgirola.com.br Suco de uva girola O prazer em ter Uma vida mais saudável E atenção Brasil No programa Amigos Do Teodoro e Sampaio Hoje Um grande lançamento Botânico Brasil Sempre lançando coisa boa Um produto sensacional Veja e preste bem atenção Nesse recado Que a Verena vai passar Pra todos vocês Vamos ver Preste atenção na novidade Que a Botânico Brasil Tem pra você O detox orgânico Adesivo Botânico Brasil Um produto desenvolvido Com base na medicina oriental A ação dos ativos Acontece através Da reflexologia Uma técnica oriental Que ativa Os pontos Nas plantas dos pés Que são integradas A todos os órgãos Do nosso corpo E quando ativadas Beneficiam O equilíbrio corporal A nossa saúde E o bem estar O detox orgânico Adesivo Deve ser aplicado Na planta dos pés Antes de dormir Permaneça com ele Durante a noite Por pelo menos 5 horas a 10 Os seus ativos Purificam o organismo Estimulando a circulação Sanguínea E ativam o metabolismo Resultando em mais energia E disposição Redução do estresse E da ansiedade Deixando o seu corpo Equilibrado A ação dos ativos Do detox orgânico Adesivo Melhoram a qualidade Do seu sono Ajudam a diminuir As dores em geral Aliviam a enxaqueca E são coadjuvantes No controle do peso E no aumento Da imunidade E também Retardo o envelhecimento Precoce Ao utilizar o produto Pela primeira vez Você já vai perceber A ação Ao retirá-lo Pela manhã Ligue agora mesmo Para o telefone Que está no seu vídeo E peça o detox orgânico Adesivo da Botânica Brasil Nós vamos entregar aí No conforto Da sua casa Glicoervas Esse produto Da Botânica Brasil Que realmente Deu muito resultado Continua dando resultado Para nivelar Sua diabetes Sua glicemia Fala irmão É isso mesmo Teodoro Glicoervas O melhor tratamento Do Brasil Para você Nivelar aí As taxas glicêmicas E a gente sabe Né Teodoro O diabetes É uma doença silenciosa E ela atinge aí 15 milhões De brasileiros E se não tomar o cuidado Pode amputar o membro Tem impotência sexual Então você precisa Cuidar da sua diabetes Tem Isso aí é coisa triste Irmão Tem que Tem que tomar o glicoervas Para Ajeitar isso aí Para não dar essas coisas Que você está falando aí Exatamente Impotência É mesmo Deus me lembre Tem que pegar o telefone Tem que ligar agora 0800 724 2288 O verdadeiro Glicoervas É somente na Botânica Brasil Não encontra em farmácia Não encontra em mercadinho É somente Na Botânica Brasil Nesse telefone 0800 724 2288 E tem super promoção Hoje Viu Teodoro Fala promoção Olha só 60% De desconto Quem pegar o telefone Ligar agora 60% De desconto Vai ganhar presente Brinde Lá ganha presente No preço Ganha presente No caritão Ganha tudo Super promoção Ligando agora Você parcela em 10 vezes Sem juros No seu cartão de crédito 0800 724 2288 É Botânica Brasil É só a Botânica Que oferece Tantas vantagens Para você Para você que adquire Os produtos Da Botânica Brasil Como Gricoervas Coisa boa Amigos do Teodoro Sampaio Você que curte A boa música Sertaneja Vou mandar um abraço Para todo o pessoal Lá do nosso estado Do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul A região sul Do Brasil Que sempre está curtindo O nosso programa Vamos dar um abraço Para o Alcindo Lá do Casarão Lá em Bom Princípio Sempre ele manda Um bom dia Para mim Pois deu uma chuva De pedra aqui Que quase acabou Com tudo É mesmo? Foi feio mesmo Um abraço Lá para o Alcindo Toda a família Lá em Bom Princípio Meu amigo Jandir Leia Alô Jandir Leia Da Onda Federal Estou com saudade De você Jandir Leia Todo o povo De Santa Catarina Aquele abraço Para vocês Nosso amigo Vandal 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 Diz que vai no show Do Marcelo Teodoro Lá no Centro de Eventos Em Penha No dia 11 de Novembro Ele vai no show Do Marcelo Teodoro E ele quer cantar Boate Azul lá Vou levar ele Para cantar Boate Azul Dá um alô Para Iporã Vai em Iporã Vai em Iporã Não é vai Iporã Vai na cidade De Iporã Nosso amigo Sérgio Depois de Iporã Isso Sérgio Terra de peão Muito obrigado Sérgio Me desprezente Eu estive lá em Iporã Ele tem uma loja lá Em Iporã E ir lá em Iporã É a fábrica Um abraço para ele Viu É Dona Marli Todo o pessoal Dona Marli Mas não mandou nada Para mim não Ele falou que você tem Que ir lá Porque eu sei difícil Ajarro Com o teu nome Um abração Para você Sérgio Obrigado pelo carinho Viu Eu quero mandar um alô Para o Moarama Também para a Havan Para o gerente Lá da Havan A loja mais amada Do Brasil E para todos Os gerentes De todas as lojas Passei lá em Barra do Garça Como diz o Nordestino Passei na Barra do Galça Barra do Galça Teve lá Teve lá Uma baita de uma loja Loja muito bonita Da Havan Lá em Barra do Garça Um abraço Para o povo De Barra do Garça Também Chavantina Água Boa Canarana O nosso programa Realmente tem uma audiência Muito grande lá E lá em Gaúcha do Norte Mais uma vez Agradecer o povo Você falou em Moarama Manda um abraço Para o Ademir Lima Lá do Fazendão Lá em Moarama Um abraço para ele Lá Ademir Ademir Um foi bom Você lembrava É né Um abraço Certo Ademir Fiz Ô Ademir Quero ver aquele trabalho Que foi feito aí Manda para cá É um abração Para todo o pessoal Fazendão Fazendão Tem tudo o que você precisa Para o seu cãozinho De estimação E olha só Vai rimou É E tem até para o Boizão Também né Tem Tem O Bilal tem também lá Coisa para o Boi né É tem O Boi Bilal Vamos a música Teodoro e Sampaio Alô Adamantino Compositor Adair E o Saviá Meu Deus Segura que a moda é boa Meu Deus Meu Deus Essa mulher é a razão do meu viver Eu fico louco Eu fico louco quando penso em te perder Se acontecer eu não vou sobreviver Meu Deus Será que ela gosta um pouquinho de mim? Se não gostar confesso vai ser o meu fim Pois esse amor é minha vida O que me faz feliz Meu Deus Meu Deus O meu pedido já está sacramentado Convence ela de ficar sempre ao meu lado Sou dependente deste amor Que enriquece os dias meus Meu Deus Que todos os anjos lá do céu digam amém Assim eu posso ser feliz ao lado desse alguém Então aceite meu pedido em forma de oração Meu Deus Então prometo Nada mais eu vou pedir E nessa estrada eu e ela vamos seguir Agradecendo esse nosso amor sem fim Meu Deus O meu pedido já está sacramentado Convence ela de ficar sempre ao meu lado Sou dependente deste amor Enriquece os dias meus Meu Deus Que todos os anjos lá do céu digam amém Assim eu posso ser feliz ao lado desse alguém Então aceite meu pedido em forma de oração Chegamos ao final de mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio Um abraço do Teodoro Um abração do Sampaio E queremos agradecer mais uma vez A nossa audiência em todo o Brasil E no próximo domingo a gente está aqui de volta Na Rede Vida 10 horas da manhã Acabou o programa Ó o Brody está esperando ali ó Que ele vai levar você na garupa da moto dele Para dar uma volta lá de Harley David Mas eu gosto de uma moto Eu não, eu sei É igual avião Você gosta de avião e gosta de moto Então ele vai te dar uma carona Para você dar uma volta Na ultra dele lá Outro dia Outro dia Você vai bem confortável E outra coisa Ele vai pôr um rock and roll lá para você também Entendeu? Outro dia Outro dia eu montei na garupa do Marcelo E começou a dar 120, 130, 180 Com pouco Falei meu cabelo vai parar em Adamantina Um abraço gente Muito obrigado pelo carinho O programa acabou Até o próximo programa se Deus quiser Tchau, tchau gente Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan A loja mais amada do Brasil Botanic Brasil